Música Feminíssimo agora chega nessa loja que hoje é referência aqui em Porto Alegre que é a Divino Design a Divino Design foi uma das lojas de decoração que mais cresceu nesses últimos 3 anos aqui no Rio Grande do Sul e hoje nós vamos falar de poltronas quem conhece a loja sabe a diversidade, a quantidade de produtos que tem a Divino se a gente chegar aqui na Divino e não encontrar o que procura não adianta nem procurar porque não vai achar em lugar nenhum hoje é dia de falar nas poltronas e uma grande tendência em poltronas são aquelas poltronas de ratan, de fibras naturais, de tons, cores da madeira mais natural isso é uma tendência muito grande agora no mercado e aqui na Divino a gente encontra muitos desses modelos um deles é esse que eu estou sentada que é uma poltrona extremamente confortável ela é de uma leveza apesar da robustez dela ela é de uma leveza muito grande ela não pesa na decoração nós vamos entrar neste ambiente aqui que chegou uma muito linda e que ela é assim ó um luxo uma poltrona que está dentro dessa tendência que nós falamos ela é uma poltrona extremamente confortável sem braços, mas ela acomoda perfeitamente a pessoa que está sentada olhem o que é essa aqui gente ela é toda em ratan com essas almofadas soltas essa aqui já tem braço e ela fica tão linda na praia quanto na cidade ela é toda assim nesse tom mais natural e super confortável e uma outra estampa que eu vou mostrar para vocês e que eu achei bárbara está lá essa aqui é um verdadeiro luxo como vocês podem ver a estampa de pássaros a gente fala muito no programa de moda porque é uma tendência na moda mas como nós já falamos aqui outras vezes a moda e a decoração caminham juntas, não é? essa com estampa de pássaros está maravilhosa essas poltronas podem vir em outros tecidos também então se quiser levar a pronta entrega é essa que está na loja mas dá para encomendar em outros tecidos eu quero que vocês olhem a parte de trás dessa poltrona isso aqui é uma tendência muito forte e eu quero mostrar mais uma para vocês essa aqui é igual àquela que eu mostrei para vocês só numa outra padronagem ela ficou muito sofisticada e vocês não tem noção assim ó do conforto que é essa poltrona essa como uma poltrona de aproximação para colocar numa sala ela é perfeita porque ela é confortável e ela não tem e ela não pesa tanto e além de ser assim ó de o produto ser extremamente leve ele dá aquela leveza para o ambiente essas aqui são apenas algumas que nós encontramos aqui na Divino Design porque como eu disse no início se não encontrar aqui dificilmente encontra em algum lugar porque a Divino Design trabalha com vários estilos com essa mistura de estilos que deixa muito bacana então é muito difícil a gente não se achar aqui na Divino hoje eu estou gravando aqui na loja da Dom Pedro II em frente ao Pastor Domes um pouquinho antes do CEE mas também tem Divino ali na Anitta Garibaldi as duas lojas com estacionamento e muito produto lindo para você